Olá gente linda, eu sou Maria Paulino, hoje nós vamos fazer uma florzinha de tecido. Vamos precisar de um palito, quebrei aqui para ficar menor, vamos precisar do tecido, dessa fita floral, pedacinho de feltro, cortei aqui umas folhinhas, vamos precisar da linha, pode ser a linha dessa aqui de pipa, que é número 10, ou pode ser qualquer uma ou outra, mas eu vou tirar essa aqui, que é mais forte. E eu tirei um pedacinho de tecido, ele está medindo aqui, esse daqui está medindo 49 centímetros, mas pode tirar 50 centímetros por 6. E aqui a gente vai dobrar, e vai passar um alinhavo. E a gente vai passar em toda a extensão do tecido. A gente passa o alinhavo, depois a gente puxa o franzido. Sim gente, por falar em franzido, eu chamava isso aqui, era flanzi. Até onde uma pessoa me perguntou como era o nome desse ponto, eu disse, como era o nome que dava, eu disse, é flanzi. Mas depois eu aprendi que não é flanzi, é franzi. Passar o franzido. Porque quando a gente puxa assim, eu puxo o alinhavo, aí a gente puxa a linha para franzi. Já faz tempo uma pessoa me perguntou, como é o nome que dá, né? Eu disse assim, é franzi. Sem mais nem quem foi. Eu não sabia como era ainda o nome disso aqui. Agora aqui eu vou fazer o arremate aqui. Esse franzido aqui é quem vai dizer o tamanho da flor. Quanto mais juntinho ele tiver, mais a flor fica pequenininha. E se eu quiser a flor maior, eu deixo menos franzido. Então, cortei aqui. Agora eu vou utilizar a cola quente e vamos colocar no palito. Vou mandar aqui um abraço para uma pessoa que sempre está lembrando de mim nos seus vídeos. Quero mandar também um abraço para a Beta de Santana e um abraço para a minha amiga Valder Glace do canal Valorgânico. E também para todos os inscritos do meu canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que chegou agora no nosso canal, se gostar do conteúdo, se inscreva. Deixa aí um joinha para nós. Obrigada. Bom, gente, agora vamos colocar a cola aqui. Já se já esquentou. Dobrar aqui essa pontinha para cá, ó. Assim. Para começar aqui, eu vou acochar um pouquinho para fazer o meu olhinho. Agora a gente vai enrolando sem botar muita força, né? Deixando um pouquinho folgado. E com cuidado para ficar sempre aqui no pezinho, essa parte aqui, ó. E com cuidado para ficar sempre aqui no pezinho. Tirei aqui um quadradinho, ele está medido 7 centímetros, 7,5. Tirei aqui um quadradinho, ele está medido 7 centímetros, 7 centímetros, 7 centímetros. Tirei aqui um quadradinho. Se não quiser usar a fita floral, pode usar papel crepom ou feltro. Espero que vocês gostem. Se gostaram, deixem um joinha para nós. Beijo, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau!